Beleza, vamos continuando com a série de Brothers in Arms, Road to Hill 30, chegamos em O Canto do Homem-Morto. Eu não gosto muito de ficar dando ordem para o tanque. Essa versão que eu nem uso muito. A, low, and go! Move to that position! Fall in! Spread those clouds! Fire! Fire, now! He's down! Fire! I can't hit him! Get up here! I can't shoot there! Give me a base of fire on that position! I can't hit him! I can't fight man... I can't hit him! Oh my... Thick! 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 acho que dá um headshot aqui mano porra meu os caras não dão conta lá 3 atirando lá e o tanque e nada acho que eu matei hein ele treme muito a mira toma caramba eu não tenho nada que esses caras atirando aqui não acho que é isso sozinho aqui e aí Red, stay with me, stay with me Go, go, go Get down We gotta get around Head that way Let's give them all we got Oh, we're in that area Oh, a grenade achou Get up here, double time Let's stick together That way, full speed Deu ruim, man? Caralho Tem que tá parado, mano Take that gun out Press that god damn gun Move Get that gun back I'm reloading here Pusha vida Covering fire Another town Can't hit him The army's over there, get him now Here we go Covering fire ivant I'm out of here I'm out of here I'm not going out I'm out of here Take out the God damn Mg Let's go I'm out of here He's on the way ... Que meia erda cara Vou dar o tanque vir pra cá O que? Tchau, tchau! Gruto! Abre-se! 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 Alguém mais? Abre-se! 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 Pra cá não tem saído vai piscilar pra cima Esse jogo aqui prende muita atenção do cara por causa que ele é um game de muita estratégia Eu vou ficar com a opção A única coisa que eu acho ruim nele é o cara ficar boiando às vezes não sabe onde é que tem que ir porque o negócio mostra tudo errado Posiciar o tanque para atravessar este obstáculo Ah, entendi! Vai pra frente! Arrebenta com tudo aí! Vamos tanque! Atravessa! Sai da frente do tanque imbecil O tanque já tá todo bugado o maluco vai lá e ainda atrapalha Boa! Bora lá e o route! 기본 jogo... Associfez firs! Base a fire! ! Suppressive fire! Ac혼고! speech aí Os Redes Que personnes separar게 攻ram Convido grant Cl acordar! O que é isso? 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 Pelo amor de deus! Não, 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 você é louco! Não tem explicação de um negócio desse Caralho, sendo fuzilado por um tanque quase me mata ainda Que é isso Olha o cara onde é que se esconde na frente do tanque Atravessa quem vai Boscado, acho que vou perder o tanque Atravessa quem vai Atravessa quem vai Red, surpresendo a fire mandei atirar aqui eles estão atirando lá meu bordo de burro o outro tomou só na boca o aliado é a cara tenebroso negócio aqui e só desvizou a outra pessoa render Cadê a tradição dessa porcaria, mano? Ah, que que é isso, cara? O negócio desativa sozinho, meu. A legenda. Que jogo bugado, cê é louco. Posso desativar a legenda sozinho. Bom, vamos mais uma etapa, o nascer do sol agora. O Jorge acha que era o cara do tanque. Me. 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 E aí, o Baker, o Mac precisou falar com você. Isso não é importante. É apenas um negócio mal. Na guerra, todo mundo recebe um negócio mal. Agora, há uma casa na rua um pouco. O M.G. está wreando havoc em qualquer pessoa que passe por. Baker, essa é a primeira vez que eu deixo dois equipamentos sob você. Isso é muito para levar. Enquanto você está em combate, assista seus flancos, e assegurando que as pessoas estão atrasando. Lembre-se, Baker, base de fogo com um, flanc com o outro. Move out! Você tem um time de tiro e um time de assalto agora, sob seu comando. Lembre-se, time de tiro é ideal para surpreender o inimigo. O time de assalto é equipado com rifles sobre metralhadoras. E granadas é melhor para flanquear a posição do inimigo. O que é isso é para você? O que é isso? Eu tenho um tempo no inimigo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A arte não é tão mal. Olha a arte não é, espada! já tomaram ele ficar sozinho aqui mano meu, sai da frente cara, olha esse burro do caralho vou ter que matar todo mundo aqui oh meu oh meu tight those quals in tight it up, stay with me suppress those quals in suppress those quals in suppressive fire let's go let's get them all we got shoot them all storage more germans another down continue shooting continue shooting continue shooting move your asses got it o cara da ordem pra eles mano meu deus os caras fazem tudo errado como o cara magico o cara o cara o cara do o cara é o cara o cara Olha isso! Acha com o fogo! Acha com essas corpos! Acha-me! Meu dito, como é que eu não pego um tiro desse na cabeça? Tá louco! Baker! Acha-me! 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 Alguém! Acha-me! Alguém está comigo! Alguém! Fire! Boa! 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 O que é isso aí, Sarge? Eu não posso! Eles estão voltando! Eu não posso atirar o cara daqui! Fala eu! Você está com mim! Você está com o cara! Você está com o cara! Roder that! Roder! Get on this flank! Keep shooting! Hit that MG! Fall in! Suprema aquele diabo! Lá saia! Você é com mim! Pegue aquele arma rápido! Música! Crapa esse diabo! Música! 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 Obrigado! Boa! Eu não consigo! O que diabos? Deixa eles aí que eu vou tentar matar esse cara. Música! Aí! Nossa arma aqui é boa, mano! Pô! Era pra plantar explosivo, trocou de arma, mano! É foda! Não sei onde é que foi parar agora! Música! Aqui... I can't hit him! I'm out! I'm out! I can't hit him! Shit! I'm out! There's no way, Sarge! You're with me! Stay on me! Double time, boys! Check that MT-42! Take the best of them! That's it! Falling! I'm out! We got him! Give me the face of fire in that position! I'm out! I lost the first bullet! I can't hit him! That's it! Get him! I can't hit him! I'm out! I can't hit him! I can't hit him! I can't hit him! I can't hit him, Mark! Cruel ali, cara! Tá melhor que a porra do rifle! He's coming! I can't hit him! I'm coming back! Baby! That's right! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Ele está! Move! Você está com mim! Get to that cover! Move! Roger that! Move it! Form up! Move to that position! You heard the man! Got it! God bless the Thompson! Target! Oh shit! He's down! Poor German! He's down! Reloading! Sarge, get down! Another down! There's more of them! More crowd! Baker, get down! He's down! He's down! He's down! They're not stopping! They're coming back! They're coming back! He's down! I don't see anymore! I don't see anymore! Let's go! Roger! O cara ir sozinho pra cima é a melhor coisa que tem! Você é louco ficar dando ordem, o cara fica tomando tiro bem louco! O computador é muito burro! Still alive, huh? A legenda desativa, cara! Right! I'm glad to see you! St. Comdemon is just down the road! We're gonna sit tight here for a few hours! Check your equipment! Make sure you've got enough ammo! Baker! Eat something! You look like hell! Ok galera, então é isso aí Finalizada mais uma Parte da série Obrigado a todos e falou